Quase duas horas da manhã, já é Thanksgiving aqui nos Estados Unidos e o que será que essa galera come na madruga? Tem um monte de fast foods por aqui, que vai passar em todos. Sabe que eles comem bem? Será que a nossa larica da madruga vai ser boa? Ó, tem um aqui. Ah não, mostra, parece, ó, sério, parece uma lanchonete de fast food, na real. Eu tô cansado, meu inglês é uma bosta, mas, conseguir comida, a gente consegue. I'm eating, I'm hungry. What's the sandwich you suggest me? You want a chicken, you want a beef. Chicken, ah? Primeiro sandoí. Aqui é o Czechos, nunca tinha ouvido falar. Próximo. Ó, Wanges, vamos parar. What's the best salad sandwich here? One, two, three, four. You suggest me, please. Your choice. 577, yeah. Yeah, ok. Thank you. Next. Cara, essa rua é bizarra, porque é um atrás do outro. Já estamos no terceiro. Não tem cara de fast food. Poxa, isso aqui é comida. Sei lá, tem uns avôs de feijão aqui. Clothes? Bom, fechou. Classiqueira. McDonald's. Será que tem um diferente do Brasil aí? Não sei, cara, vamos ver. Eu sei que o McDonald's só tem no Brasil. Olha como o McDonald's é foda. Tipo, os caras já tem dois caixas pra te atender, sacou? E é 24 horas aqui. McJunior, just sandwich. Isso. Taco Bells. Tá mais cheio que o McDonald's. Todos estavam cheios, né, cara? É, o pessoal aqui tem fome. A gente acabou de descobrir que não basta ser só um fast food. Uma lanchonete. Não, é combo, sacou? É Pizza Hut e Taco Bells junto. Boa. Acredita que o Taco Bells fechou bem na nossa ave de cundinho, nossos tacos e burritos. Mas quem está aqui pra salvar nossa vida também é o 7 Eleven, a maior rede de conveniência dos Estados Unidos. E aqui deve ter alguma coisa pra comer também, pra alavancar o nosso jantar na rica da madruga. Já acabamos parando aqui no Five Guys pra comer um, dois, três, quatro, cinco lanchos. E vamos começar na ordem. Nem sei, tá meio aleatório. Vamos começar pelo 7 Eleven. O 7 Eleven nada mais é do que uma conveniência onde você vai lá e monta seu hot dog, please. Mostrada que é ketchup e pickles. Vamos ver? Cara, é um hot dog, pá. Hum. É bom, cara. Toquei dois dólares. Tipo, bem legal. Você podia colocar outras coisas nele? Hum, podia, mas eu fui no básico. Chazinho, né? Tô de dieta. Esse aqui é o checkers. Nunca ouvi falar na minha vida. O cara falou, você quer frango ou você quer carne? Eu falei, o que você quiser, o que o seu coração manda. Tinha que ir pra cá, olha. Vai falar na minha garganta. Deixa eu coisa com o e-mail. Quanto que foi isso aí? 3 dólares e meio. Isso aqui é muito melhor o hot dog. Eu não gosto muito de colocar lá, porque eu tive que mostrar as coisas, mas nesse caso... Não, calma. Vamos pro próximo. Vamos ao bom e velho. McDonald's. Eu não sei se no Brasil tem, mas se tem eu também nunca vi, que é o Big Mac Junior. E ele é realmente Junior, né? Olha que bonitinho. Todos foram comprados praticamente ao mesmo tempo e lógico que deu uma esfriadinha. então, mas mesmo assim, tá bonitinho. Vamos ver. Cara, é um Big Mac. Padrão. Se tem uma coisa que McDonald's é, goste ou não, ele é padrão. Você come no Brasil, você come no Alasca, na China, é a mesma coisa. Gostoso. Big Mac. Adoro o molho do Big Mac. Aliás, assiste o vídeo que eu fiz a minha versão de Big Mac. Grandes. Acabou de chegar no Brasil e eu nunca comi. Lá e nem aqui. Tá bonito isso aqui, hein? Todos não fui eu que escolhi, tá? Pra deixar claro, pra ser imparcial. Tá bonito. Pão. Legal, parece brioche. Vamos ver dentro. Ah, são duas carnes, então as carnes são quadradas. É isso? Boa. Me deu uma ideia. Vou fazer hambúrguer quadrado. Gostoso, um pouco seco também. Galera, fast food, tá? Ai, carne mal passada. Não existe. Fast food, meu irmão. Do jeito que vier, venho. Batata pra rebater. Pode falar. Gostei muito disso aqui, viu? Five Guys é uma hamburgueria muito famosa aqui. Uma rede. De muito tempo atrás. E o lance dos caras é que eles fazem tudo na hora. Então, fast food mais ou menos, né? Aparência não é lá essas coisas. Tomate caolho, né? Porque era pra ter outro. Assim, não adianta nada também pegar a carne, fazer na hora e fazer bosta, né? Mas ok. Ah, gostoso. Essas são algumas opções de fast food aqui dos Estados Unidos. E aí você, qual que é o seu fast food preferido? Seja no Brasil, aqui nos Estados Unidos, faltou algum? Você que já veio pra cá, comenta pra uma próxima viagem não faltar. Cara, você já se inscreveu? Você já compartilhou? Você já comentou? Você já deu um like? Eu quero um like. Quero saber o que vocês acharam. Porque é um vídeo diferente. É um vídeo de viagem. Miami é uma cidade incrível. Tem um monte de coisa pra fazer. Arte, cultura, música e muita comida!